O fungo Kurtz Epps, do jogo The Last of Us, que inspirou a série da HBO, existe e pode ser encontrado no Brasil. Estreada em 15 de janeiro, a série se passa em um mundo fictício, onde os protagonistas, Joel e Ellie, lutam para sobreviver ao caos propagado pelo organismo. O fungo retratado na série, propaga-se em escala mundial e, consequentemente, contamina os seres humanos, transformando-os em um tipo de zumbi. O organismo é do gênero Cordyceps, um endoparasita de artrópodes, cujos principais hospedeiros são formigas, mariposas e larvas. De florestas tropicais, muito comuns no Brasil, o fungo não chega a contaminar mamíferos, muito menos humanos. A espécie que inspirou a história de The Last of Us, denominada Ophiocordyceps unilateralis sensulato, é encontrada em regiões da Mata Atlântica, em Minas Gerais, e cresce dentro do corpo de uma formiga infectada entre 24 e 48 horas. Assim, afeta seus neurônios e a transforma em um zumbi. Por mais que a série retrate apenas os efeitos negativos do organismo, o Cordyceps é muito usado em tratamentos, especialmente na medicina tradicional chinesa, japonesa, coreana e indiana. Na China, o fungo é vendido em pacotes que contém a larva e o ascoma do Cordyceps, e pode ser consumido em forma de chás ou sopas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.